Tá bom, gente, eu sei, eu também acho. Ficou exagerado. A grade de rim tá aparecendo agora dois dentes de coelho. Brincadeiras à parte, eis o novíssimo BMW M4 conversível 2021. O design foi concebido na linguagem de estilo atual da marca, gostem ou não. Mas pera lá, o lançamento mundial começa em março de 2021. Então assim, pessoalmente vou conseguir gravar com um modelo desse daqui um tempinho, tá gente? Destaque para o teto soft top. Ele pode abrir e fechar em 18 segundos e funciona a até 50 km por hora. Agora a BMW usa lona em vez de uma capota rígida dobrável como antes. Ela é cerca de 40% mais leve do que os painéis do modelo anterior e com isso ocupa menos espaço no porta-malas, que tem agora 255 litros. São 34 litros a mais. Por dentro, os ocupantes se beneficiam de 0,2 polegadas de altura livre adicional quando o teto está no lugar. Em grande parte, o Série 4 conversível é idêntico ao cupê, exceto pela capacidade de abaixar o teto. A BMW oferece ao veículo alguns ajustes para maior rigidez de torção, como saias laterais mais rígidas, por exemplo. Os engenheiros também deram atenção à redução extra de ruído, com foco no sistema de admissão, tampa do motor e parte inferior da carroceria. O carro-chefe é a versão a gasolina M440i X-Drive, sistema de tração integral sob demanda. Tem motor 6 cilindros em linha e 3 litros, com tecnologia híbrida leve de 48 volts, que gera 374 HP de potência e 56 kg de torque. O câmbio é sempre o Steptronic Sport automático de 8 marchas. Eu disse versão a gasolina, pois na Europa, por exemplo, o M4 também é vendido com motor diesel. São três versões e também três configurações a gasolina no total. Vou deixar vocês viajando nessas imagens da produção do novo Série 4, nesse caso aí, na carroceria Coupé. Querem que eu fale deles também? Só deixar um comentário. Curtiu? Compartilhe o vídeo. Obrigada! Coupé. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.